Música Sabe onde é que nós estamos? Na loja mais maravilhosa de Porto Alegre, que é a Love It. Me esperando o mais maravilhoso, que é o André. E tu, que é um luxo. Me diz uma coisa, vamos de cabeça hoje? Vamos de cabeça, temos essa cabeça. O que é essa coisa maravilhosa aqui, gente? Isso aqui é um cachepô, ele é assinado, não é, André? É uma peça aqui de um artista aqui de Porto Alegre. Olha que legal. Bem bacana, dá pra te plantar ou fazer como um chafariz. Pode sair uma aguinha aqui, pode usar como uma fonte, num jardim. Ai, é lindo, 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 lindo. Maravilhoso, são umas peças bem conceituadas, diferentes. Não, e tu vê, e eu tô espiando o preço. Não, gente. Maravilhoso. Eu pensei que fosse no mínimo umas 5, 6 vezes. Sim, não, é um peixe muito bom. E é lindo de morrer. Muito bom, lindo de morrer. Tá, e daí vocês têm também, nessa mesma linha, essa cabeça luxuosa também. As cabeças, não é? Olha que lindo, gente. E também é de um artista aqui de Porto Alegre, tem que vir aqui na loja pra conferir, né? Pra descobrir. Tem muita coisa, né? Maravilhoso. E já vem as plantinhas plantadas, tudo natural. E essa aqui, ó, é o dinheirinho. É isso aí. É pra trazer dinheiro pra dentro de casa. Pra trazer dinheiro. E o que dizer dessas fruteiras, ou corta objetos também, não é? Objetos, exatamente. Isso aqui pode servir de apoio na cozinha, no banheiro, em qualquer lugar. Em qualquer cantinho, até no jardim, com uma folhagem. Fica maravilhoso. Tem várias cores, André. Eu tenho ela em vermelho, tenho branca, mas jovem de todas, só tenho a vermelha. E assim, ó, aproveita enquanto a gente tá passando pra ficar olhando tudo. Tudo. Vamos lá, André. O que é mais? Ai, olha aqui. Olha aqui. Isso aqui também é outro design do Marcos Vandrade, daqui de Porto Alegre. Isso é uma obra de arte. Então, geralmente, tu vê nos museus. A obra dele é muito grande. As pessoas não conseguiam levar pra casa. Por ser muito grande. Ele resolveu lançar essa linha de miniaturas, de filhotes. Então, são cãezinhos, gatinhos, os vira-latas, o elefante, ó. É um e de extremo, bom gosto. E daí, ele é um porta-caneta. Pode ser pra plantar uma florzinha ou por uma planta permanente. Então, um charme. E esses aqui, ó, também são da mesma linha daquele que a gente mostrou, só que menores. Serve como uma fruteira ou um objeto pra te organizar coisas. E aí, um pouco, tu bota no banheiro com maquiagens, com perfumes, não é? Amei. Exatamente. Amei. Bom, falou em Voluspa. A gente nem fala, mas a Voluspa é maravilhosa. A gente não precisa falar mais nada. E eu vou te dizer assim, ó, que se a minha filha sentir esse cheiro aqui, ela tem que... Ela vai noco. Muita novidade da Voluspa, gente. A Voluspa, que é referência, quando a gente fala em velas, em aromatizantes, tudo aquilo, assim, pra deixar um cheiro bom em casa, não é? Exatamente. O que mais temos, André? Além de tudo de maravilhoso que chegou aqui, é muita coisa. Olha aqui, ó, gente. É uma manja que a galera mais sonhinha é organizadora. O que eu queria? Tinha uma coisa que eu queria mostrar. Essa caixinha da saudade. Essa aqui. Olhem o que é essa caixinha da saudade. Só na Loft que a gente vê essas coisinhas, assim, pra dar de presente. É muito charmoso, gente. Explica, André, porque eu adorei aquela explicação de tudo. Isso aqui é uma delícia porque a caixinha da saudade vem os coisinhas e tu pode começar a colecionar. Tipo assim, traz uma terrinha de algum lugar, uma pedrinha, até um vento que tu passa lá em Dubai e pega, ó, um ventinho bem diferente e guarda aqui. Olha que bacana isso aqui. Isso é bacana até pra tu dar de presente. E é divertido, lindo, bem legal. O que precisa dessa almofada aqui? Tudo de bom, né? Tudo de bom. E agora, ó, vocês vão dar uma voltinha com a nossa câmera aqui pela Loft, que é essa loja maravilhosa, mais do que maravilhosa, porque maravilhosa é muito pouco pra ela e que toda semana recebe coisas novas, peças super diferentes, bem exclusivas, pra gente ter em casa daquele charme especial dentro de casa. Vou ter pra dar de presente. A Loft fica aqui na Marilã, quase esquina com a 24 de outubro. Número? 8,8,4. 8,8,4. A gente fica todo mundo aqui. Música Música